O evento não? Hoje tem, ela tem um show, né? Aonde? Na fluir, na puxa? Fala aqui pra mim, entrevista aqui pra você. Fala aqui. Bom, nós estamos aqui nesse santuário, é um santuário, como é o nome desse santuário? Nossa Senhora das Lágrimas. Nossa Senhora das Lágrimas. É conhecido como formiga bordadeira, por que formigas bordadeiras? Porque elas fazem os trabalhos, né, nas folhas, as folhas, os pés das árvores vão caindo, elas vão fazendo o trabalho de mensagem de Maria. Me diga uma coisa, e todo, hoje é sábado, todo sábado tem missa aí? Não, terceiro sábado do mês. Terceiro sábado do mês tem missa? Às 15 horas. Às 15 horas. É, como o terceiro sábado vai cair, no próximo sábado, que é o feriado, né, prolongado da Semana Santa, foi antecipado pra hoje. Pra hoje, né? Então, aí você disse que é costume vir algumas pessoas aí também especiais, por exemplo, a cantora Elba Ramalho vai vir aí também participar? É, aqui o santuário tem recebido visitas de várias pessoas, até mesmo de muitas partes do mundo, né? Sê. E costumam vir visitar, sim. Tá, e fala seu nome, qual é a sua atividade, você tá preparando um documentário também? Como é que é? Sim, tô fazendo documentário sobre a casa, pra poder estar rodando o mundo, né, a intenção é que seja feita em quatro idiomas, pra que possa mostrar a potencialidade turística religiosa, que é o santuário da Nossa Senhora das Lágrimas. Ah, tá. Pra o pessoal conhecer mais. E fala seu nome, seu cargo, sua função. Meu nome é Fabiana, eu tô fazendo como voluntária aqui da casa, né? Você é voluntária aqui da casa? Eu sou voluntária, tô fazendo o DVD, pra poder doar pra casa. Entendi, entendi. Mas sou profissional do turismo. Profissional do turismo, né? Tá bom, seu nome todo mesmo? Fabiana Coutinho. Pra contato com vocês, saber mais informação sobre esse DVD, quem quiser uma cópia, como é que faz? Fala um e-mail, seu. Vai ser lançado no dia 6 de junho aqui no santuário, provavelmente às 19 horas, né? E a gente vai estar colocando nas redes sociais. Tá, e por exemplo, contato com você, o seu e-mail, qual é? F Sousa Coutinho, arroba iarru.com.br. O Sousa no final é com S. E um telefone pra contato? 9. É, 27 o DDD. DDD 27, 995-14-1969. Tá, aí falar com? Fabiana. Fabiana, né? Tá bom, Fabiana. Obrigado aí, vamos lá mostrar então o santuário. Aqui a entrada é chamada santuário? Santuário Nossa Senhora das Lágrimas. Aqui é a igreja, onde vai acontecer a missa. E aqui é a casa onde acontece o fenômeno das formigas bordadeiras. Aqui do lado, aqui? Lá dentro. Lá na parte ali, né? Pode entrar lá. Ah, tá, tá bom então, entendeu? E aqui a missa aqui, né? Isso. A pessoa lá. E aqui a Sousa tá filmando lá. Tá lá dentro da casa. Tá, então. Você vai lá, Nath? Vai lá, vai lá. Então vou mostrar lá primeiro, então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fazendo o vídeo direto, não é editar. É, quase direto, bora. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá proibido tirar as folhas das árvores. Tá vendo aqui, ó. Ah, tá. Você é voluntária aqui também? É voluntária, né? Explica pra mim, essa parte aqui é o quê? Aqui, fala pra mim. Isso aqui é o quê? É a casa onde fica Nossa Senhora. A casa onde fica Nossa Senhora aqui, né? Pô, não. Tudo bem. Aí tem aqui, ó. Reportagem sobre a casa de Maria Fomegulana. Isso foi uma reportagem. Feita na missão de televisão. Exatamente, né? Foi no Jornal Hoje. No Jornal Hoje, da Globo. Da Globo. Da Globo, né? Houve uma reportagem. Mário Bonella fez uma reportagem aqui. Ah, tá. Mas chegou a passar a nível nacional, você sabe disso? Sim, o Jornal Hoje passa a nível nacional. A nível nacional, né? Ah, nacional, né? Tá bom, então. Fede onde? Tá certo. Só daqui mesmo. Tô acompanhando a Suzy, que tá fazendo documentário. Sim. Tá? Entendeu? Eu vou só mostrar aqui, tá? Aqui, os horários aqui de funcionamento, ó. Fica contando. Ah, tá. Obrigado, hein? Segunda-sexta, de 13 às 16 horas. Terceiro sábado do mês, às 15 horas da missa, aberto das 12 às 12 horas da árvore. Isso. Tá certo, então. Aí, lá. Tinha aqui o local. Vim pra cá e... Quando me chamou e... Boa tarde, ó. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. E agora que eu vejo o tempo... Eu vejo o tempo... Eu vejo o tempo... Eu vejo o tempo aí, né? E preparar... Você quer subir, né? Ei, Suzy. É. Tô aqui, hein? Como é que tá? Estamos aqui com a nossa grande cineasta, Suzy Mendes. Suzy Mendes, fala aí pra gente. Você tá elaborando um documentário aí? Tá vendo vídeos ali? Eu tô vendo um auxiliar ali também? Como é que é? Explica aí. Estão fazendo um documentário sobre a casa, né? E sobre o fenômeno das formigas bordadeiras. Ah, tá. Então, hoje é um dia que tem a missa. Então, a gente veio pra... Fazer o registro histórico, né? Tá certo, então, Suzy. Muito bem. Mas isso aí é feito pelas formigas, isso aqui? Esse aqui são... Esse aqui, pra que você compreenda, você precisa que algum delas te acompanhe e te fale direitinho. Na verdade, aqui era a casa principal. Aqui eu tenho aqui alguma coisa de pintura nas paredes. Suzy Mendes aparecendo, não sabemos explicar como. Ao pintar essa casa, não sabemos se vai aparecer como acabamento. Quando eles reformaram a casa e iam pintar, apareceram esses contornos que não eram pra mexer. Então, não se foi mexido no reboco anterior. É, porque eu tô vendo que aqui passaram a massa corrida, né? É. Então, aí ficou assim. E protegeram agora, né? Agora, as formas tem lá em cima, alguma delas. E a maior parte fica na igreja. Na igreja, né? É. E tal. Só daqui. Vamos subir. Vamos lá, vamos lá com o sal. Vamos lá com o sal. Cristal. O sal não quer? O sal, o sal não quer. Eu tô ferrado. Não vou dar uma ferrada. Nada, que nada. Só uma subidinha aqui, rápido. E ela vai dar um sal. Bom, nós estamos aqui na... Aqui é a casa das formigas bordadeiras, né? Aqui no município da Serra, Espírito Santo. Aqui, ó. Isso. Aqui mostrando aqui. Vou mostrar aqui agora. Ah, tá. Olha aqui as folhas, Cristal. Olha aqui as folhas. Colo, 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 colo. Hein? Tem. Ah, tem uma. A luz. A luz. Isso aqui, ó. Agora sim, ó. Aqui, ó. 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 As formigas fizeram isso aí. Tá vendo, Cristal? Viu o bonito, Cristal? Na verdade, a história toda tá mais ou menos aqui. Ah, tá. Era uma casinha simples, que houve a imagem de Maria. Aqui tá dizendo, a manifestória lá em 1990, né? 1990, e lá, ó, foto da rua e bairro em 1989. É, interessante. Casa de Nossa Senhora das Largas. Isso. Aqui, ó. Mas vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo, ó, Cristal? Vem cá ver, Cristal. Tá vendo aí? Tá, né? Então, aonde tem essas... São as mensagens que estão escritas nas folhas. Ah, tá vendo. Entendeu? Certo. Viu, viu, Cristal? A mensagem aí? Você vai falar com a mamãe, com o papai, que você vê aqui? Pode. E viu a mensagem? Agora, eu tive uma experiência aqui nessa casa que eu... É? Qual foi a experiência? Conta aí pra gente. Eu vim gravar e tava com esse olho aqui, com conjunto de vídeo. Aí, eu falei que eu pensei até de nem vindo no dia da gravação. Aí, vim assim mesmo pra não desmarcar, que tinha marcado com muita gente. Aí, sentei pra gravação, fechei o olho e só fiquei prestando atenção no que a pessoa falava. Quando eu... Meu olho tava vermelhinho, água. Quando eu abri o olho, não tinha mais nada. Que maravilha, hein? Tinha... Tinha... Experiência, né? Foi uma experiência que eu vou contar isso pra vida inteira. Muito bem. Suzy Nunes aqui dando o seu depoimento aqui. Nós estamos mostrando aqui a família, olha isso comigo. Vem aqui, a foto da sua família. José... José Alberto, aqui, olha. Agora, o que é interessante é vir aqui, assim, com o tempo pra que eles... Com o tempo, né? Aqui tá traduzidas as mensagens, né? Que tão na folha, né? É isso. Hoje em dia ela leu a mensagem que foi do dia de hoje das coisas que caíam. Ah, é?